LX, diretamente tá mais curtinho Minha Glock, Nelly Uzi, ela canta Namascou, traficando, mas que atento Droga o tiro desde novo e não adianta Droga o tiro desde novo e não adianta Calma, calma meu amor O LX virando perna que inacreditou Faço meu dinheiro e honro de onde eu sou Quebrando a cara de quem nunca acreditou Minha Glock, Nelly Uzi